Luizinho, nós estamos aqui em frente à escola Ranufo Pais de Barros, no bairro Santo Isabel, em Cuiabá. A escola existe há mais de 20 anos e precisa urgentemente de reforma em toda a infraestrutura do local. Ao entrarmos na escola, deparamos com uma precariedade na infraestrutura. A quadra poliesportiva, que oferece as atividades esportivas para os alunos, apresenta perigo para os estudantes e para a comunidade, pois é a única quadra da região. O muro que fica a um metro da quadra desmoronou devido a má qualidade na construção. O problema do muro é um problema sério. Já era antes, conseguiu-se fazer o muro, mas o trabalho não foi bem feito. Veio a chuva de março e derrubou o muro. Desde março a gente tem procurado a prefeitura, a secretaria de educação, para que se arrume este muro de volta. Até este momento ainda não conseguiu. A estudante do nono ano desabafa. Já fizeram o muro umas duas vezes e já caiu já uma vez. Aí fizeram de novo e caiu outra vez. E agora que está tudo sujo, não tem nem limpo, nada limpo aqui. E a quadra está cheia de buraco. Nem pintar a quadra, não pintam. E o estado da escola está horrível. Placas de metais foram colocadas em torno do espaço. Mas o entulho causado pela queda do muro não foi retirado ainda. E se mistura em meio ao atagal que se instala. Outro espaço que poderia ser utilizado para atividades escolares também foi tomado pelo mato. O lixo está espalhado, ratos circulam pelo local. As salas de aulas são outros problemas enfrentados pelos alunos. Parte do teto do pátio também oferece perigo. Toda vez que tem chuva, goteira demais. E aqui a gente está tendo olimpíadas, a bola cai toda hora para lá. Aí tem que ir buscar, aí atrapalha. E também está precisando muito lá dentro. O teto da escadaria está caindo. A gente na hora do recreio tem hora que não tem recreio. Porque é por causa da escadaria, da chuva. O representante da Associação dos Moradores explica que a prefeitura já foi informada sobre a necessidade da reforma da escola. E também a urgência da construção de um novo muro e a reestruturação da quadra. Mas, por enquanto, nenhuma providência foi tomada. Em relação a uma escola, a gente tem conversado com o professor Gilberto. O que alega é que ainda não tem recurso para fazer a reforma da escola. Há uma discussão e estão tentando arrumar o dinheiro para essa reforma da escola. Quanto ao muro, existe uma empresa que está fazendo um prédio e que, em uma audiência pública, se comprometeu a vir também arrumar o muro e arrumar essa quadra. Mas isso foi em uma audiência pública em que existem várias etapas para ser cumprida. E nós estamos aguardando. Nós queremos dizer ao nosso prefeito, Mauro Mendes, que já esteve conosco como líder comunitário, como representante dessa comunidade, prefeito, olha com mais carinho para o bairro Jardim Santo Isabel. Dê a oportunidade ao secretário Gilberto para que ele possa fazer aquilo que é a necessidade da população do Jardim Santo Isabel e da escola Ranulfo Paz de Baixos.